A CIDADE SORRISO O Paraná, com o seu progresso sempre crescente, se situa entre as mais belas e florescentes do país. Uma das características de Curitiba é a simetria de seu traçado, com ruas e avenidas amplas e arejadas, obedecendo a um plano de urbanização caprichoso e agradável de se ver. Curitiba oferece contrastes interessantes, pois ao lado da sinfonia moderna de seus arranha-céus, mantém a poesia das construções antigas. Este é o edifício Marumbi, um dos primeiros construídos. O IAPC, também outro monumento, é a sede do Instituto de Mesmo Nome. O IAPC, também outro monumento, é a sede do Instituto de Mesmo Nome. O IAPC, também outro monumento, é o palácio do Instituto de Mesmo Nome. O IAPC, também outro monumento, é o que é o presidente da CIDADE SORRISO. O IAPC, também outro monumento, é o que é a sede do Instituto de Mesmo Nome. O Passo da Liberdade, construção antiga mas atraente, é onde funciona a Prefeitura Municipal de Curitiba. Focalizamos agora a sede de outro dos poderes do Estado, o Legislativo. Cidade Universitária por Excelência, abrigando cerca de 1.500 estudantes vindos de outros estados, a capital paranaense, com sua majestosa universidade, é considerada justamente como a primeira do Brasil. Os residenciais são dos mais bonitos do Brasil. O curitibano possui apurado gosto na construção de suas vivendas, quase todas ornamentadas com maravilhosos jardins. O povo curitibano é amante do esporte e o Jockey Club Paranaense. É o centro preferido pela nossa elite social esportiva e particularmente pelo gracioso elemento feminino. Vemos aqui, em Camaralanta, um fim de carreira no prado do Guabirotuba. Curitiba também possui seus grandes clubes de futebol. Esta vista nos mostra a concorrência de automóveis à frente do Clube Atlético Paranaense, num dia de jogo que veremos hoje, entre Atlético e Curitiba. Vemos aqui, em pleno campo, uma coleta espontânea para acudir aos flagelados das enchentes em Minas Gerais. Atlético e Curitiba são os maiores rivais do futebol araucariano. Vemos alguns detalhes de emocionante prêmio entre os pó de arroz e os coxas brancas, como são crismados pela gíria popular. Como estamos vendo, é de primeira ordem o futebol na terra dos Pinheirais. Focalizamos trechos da evolução social e esportiva de Curitiba, cuja origem remonta a 1882.